Um franguinho assim, ao Rui Patrício, não é? Tinha aqui uma coisa extraordinária. Coisa extraordinária. Vou entrevistar. Não é comigo, Lúcio, não é comigo. Sou cipriano. Como está? Isto é muito bom. É uma sacola de surpresas aí. É, porque eu queria me ter arranjado mais coisas para eu trazer. E a vinho. Vinho é que não. Vinho é que não. Eu não gosto de vinho. Não me posso contar. Não, é bom, é bom. Isto é muito bom. Posso testemunhar. Não este, o outro que estava antes. Bem bom. Vinhaça. A chamada? Vinhaça. Por acaso ontem me vi vinho. Tive medo, muito medo. Está muito mal. Pois está. Não está a dar nada. Está muito mal. Pois está. É que hoje estou com... Oi? Aquele medo, não é? É. Aquele... Não sei. Pá. Mede porquê? Aquela co... Mede do formatismo? Da máquina. Da máquina... Mede da aldeia. Da aldeia, exatamente. Mede disso tudo aqui. Tudo, tudo. Com os trafitas. Exatamente. Vamos aqui para fora. Agora lá na mochila e como vai para qualquer lado? Para... Para o manico de entendendo. Para os fariões. Temos que ir até aos fariões. Para o manico de entendendo. E levante a esse senhor aqui. Mas eu não sei nadar. Não é que não interessa. Vou-lhe um pontapé e... Ainda me afogava. Ainda me afogava. Ele disse ou não disse que íamos fazer um vídeo. Olha ele, não é? É preciso estar o momento certo, as pessoas certas. Mas depois dos fariões, portanto. Tudo a andar para os fariões. Está lavadinho e vai a andar. Já a andar. Tudo para os fariões. Um eletricista do século XIX. Já viu? Já, já. Um eletricista do século XIX. O mais do XIX. E um... Estava ali um monjo do século XIX. Não sei se viu. Ué, ué. Estava ali um monjo do século XIX. O século XIX. Foi um ano... Um ano extremamente... Foi um século extremamente religioso. Vamos lá. Esta senhora é gay. Se ela verdinha é assim, como é que ela não será madura? Agora não fala. Fui à fonte esta semana, a partir de três vezes a bilha. Se não fosse ali o tio Luís é que era. Escapou... Para ajudar-te a bilha? Não, escapou-me a boa só. Ah, virá a bilha, porque eu queria... Descaneirá da bilha. Está lá a ver, porque eu falo, mas vamos lá. Mas vamos lá. Vamos. Se calhar, depois passamos pelo João Padeiro. Vê se ela abriu-se ainda. Vamos por aqui. Mas este homem está a filmar o chão. Está a filmar tudo. Amanhã estás na internet. Mas quero que sim. O que quero ser é divulgá-lo. Mas como deve ser, não é... Não é nada. Como é que é que me deve ser? Me deve ser? É... Desde que não me corto a cabeça, já está a ver mais que me deve ser. E quem é que disse que eu vou meter na internet? Não sei. Muito mais interessante. Não sei. Não sei. Toma. Estás a ver? Pois é. Já está na cima do chão. Olha ali, olha, veja, 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 veja. Vamos dar uma entrevista, uma entrevista aqui ao Pai do Mosteiro, de Alfaça. Vemos dizer que isto é um pouco que fiz a função de vários grupos e que esperemos que seja o início de um grande trabalho, por muitos e dois anos. Estão de parabéns. Muito obrigado. countries. Donde? Estão de Senhor. Pronto, eu ponho na internet, está bem. O meu gato está a passar lá em cima e eu logo à noite vou lá buscar, são 47 vacas, tenho-as lá para estarem e logo à noite vou lá buscar e está a ver se arranjar aqui um comprador para eu vender o gato todo por junto, está a perceber ou não? Se conseguir vender por junto, eu levo estas açogas, meto-te no gadinho e despasmo e vou-me embora com o pauzinho e que a carteira é gorda aqui, deve ser, cheia de notas, se não elas venderam hoje, vendo-as amanhã porque amanhã também é dia de feira, está a perceber? Muito obrigado por este bocadinho. Mas estou ainda não te calar. Olá, agora estou a ver um copo de um vinho. Quero lugar, eu não faço comentários. Quero fugir o gato. Estou para o Castelo para estarem. Eu não faço fugir o gato, como é que vais governar a semana, a mês inteiro? Olá, 47 vacas, tenho lá um ucraniano a tomar conta dela. Está lá um ucraniano a tomar conta do gato. O que é que é que é um ucraniano? O perito é o bui. O perito é o bui. Também tens dois cães lá. Estão-lhe lá mais. Estão-lhe lá mais. Obrigado.